Fala, galera do Breja Maníacos! Hoje estamos aqui reunidos para quê? Para fazer uma surpresa para quem? Para nós mesmos! Explica aí, Fábio, como é que é essa surpresa? Então, dia dos namorados chegando, há uma semana atrás nós demos a missão para cada uma de nossas esposas comprarem uma cerveja, só que é totalmente surpresa, a gente não sabe, então nós vamos abrir aqui agora e degustar cada presente que recebemos. Se liga! Oi, pessoal! Recebi uma missão, que para mim é bem difícil, que é escolher uma cerveja para presentear o Renato pelo dia dos namorados. E aí chego numa loja, onde tem diversas opções, uma parede enorme com vários títulos, vários rótulos. Fiquei meio perdida, né? Qual escolher, por que escolher? Eu optei por essa aqui, ó, que é a Tree Monkey. E eu queria dizer por que que eu optei, né? Primeiro porque é uma IPA, não sei se é a preferência do Renato, mas eu escuto muito falar de IPA, né? Não sei também o que significa, mas eu escuto falar e eu achei que era legal, interessante. E também porque ela tem 6% de teor alcoólico, que eu considero também um índice bom. Já vi algumas de 8, mas umas com menos. Eu considerei mediano, eu acho que talvez seja adequado, porque ele vai gostar. Mas eu preciso confessar que o que me chamou a atenção é porque ela é do Rio de Janeiro, que é uma cerveja carioca, né? Eu falei, ah, eu vou escolher essa. Então, tá aqui. Essa é a cerveja selecionada. Rê, espero que você curta, tá bom? Um beijo. É isso aí, galera. Vamos ver o que a minha esposa separou para mim. Qual surpresa? Vou experimentar. Traz aí, Baísa, enquanto eu falo, nesse copo que foi o primeiro da minha coleção dado pela minha esposa. Tremonkers, Rio de Janeiro. Valeu, amor. Vou encher aqui rapidinho. Enquanto eu falo dessa belezura clássica. Lupos tradicionais como amarilo, conteril e citra. Vamos que vamos. Ingredientes, água, malte de cevada, lúbulo, aveias e leveduras. Vou experimentar essa classic IPA aqui. Valeu, amor. Sabe que meu gosto não é muito amargo, mas está boa. E aí, gente, tudo bem? Breja Manífos. Então, recebi a missão de escolher uma cerveja para presentear ao meu marido, que é o Fábio. Eu sou a Renata. No dia dos namorados, sem que ele saiba. Então, a cerveja escolhida por mim, essa receita, é a Brasília. Ela é uma IPA com manga. Então, eu acho que ele vai gostar. O Fábio gosta muito do estilo da IPA. Tem 41 de B1. Então, eu acho que não vai ser tão difícil para ele não. Com sabor manga. Então, vai lá a cerveja de presente do dia dos namorados. Eu espero que ele goste. Beijo, breja. Bom, que veio, que veio a surpresa. Amor, se for, aquela cerveja que você sabe que eu gosto. Ela está valendo, ela é brincadeira. Mano, vou ficar um minuto só para... Brasília IPA manga. Está aí. Uma IPA com 8.2 ABV, 11 EBC, a coloração, e 41 IBU. Vamos nessa. Está feio. Bom, para finalizar, uma das melhores IPA que eu já bebi. Valeu. Nota 10. Oi, gente. Meu nome é Isabela, o seu esposo do Zé Augusto. E escolhi para ele essa cerveja aqui de dia dos namorados. Escolhi essa cerveja por causa do estilo, que é um dos que ele mais gosta, que é uma Red Ale. E também por causa do rótulo, porque além de baixista, ele é roqueiro. Será que ele vai gostar? É isso aí, pessoal. Então, vou experimentar a minha selva aqui que a minha esposa mandou. Obrigado, Baez. Casa frita. Rock and roll. Isso aí, ó. Uma cerveja tipo Red Ale. Cerveja que leva beterraba. Essa aqui vai ser uma aventura aqui, hein? Vamos ver se ela é... Deixa eu cumprimentar aqui. A minha cerveja tem 4,8 de teoroalcoólico e 25 de BU. Vamos ver aqui, ó. Boa. Boa. Muito boa a cerveja. Obrigado, amor. Parabéns pela escolha. Então, eu fiz a escolha dessa cerveja. Escolhi por ser uma Whitch Beer, que eu acho que é do agrado. E o que me chamou a atenção nela é que lendo o rótulo, diz que é uma cerveja com laranja e coentro. E eu acho que tem tudo a ver com o atual momento do Baez. Eu espero que você goste. E aí, galera. Chegou minha vez. Esse copo aqui foi um dos primeiros que eu comprei quando eu comecei a gostar de cerveja de verdade, né? E vamos que vamos aí. Opa, rogada, hein, rapaz. Aê, mozão, hein? Vamos ver aqui. A Whitch Beer, como vocês conhecem já. O rótulo está diferente. Não é o copo ideal. Como eu não sabia, qual era a cerveja. Cara, mas continua sendo uma boa cerveja. É uma das melhores Whitch Beers, né, cara? O copo dela é um Tumblr. Cara, nota 10. Obrigado aí. Valeu. É isso aí, galera. Essas foram as belezuras que nós ganhamos. Agradeço a minha esposa essa hipa clássica. Show de bola. Baez. Galera, não se esquece aí de se inscrever. Acionar aí as notificações. Aí você recebe por e-mail. Recebe pelo celular a notificação que chegou o novo vídeo do Breja Maníacos. Aí você pode ser um dos primeiros a ver e comentar. De repente até rola promoção com isso, hein? Primeiro que comentar, hein? Vamos ver. E... Se for dirigir, não bebe. Se for beber, chama a gente. Chama a sua namorada, sua esposa, para tomar uma cervejinha de qualidade. É isso aí. E aí